Alô, sou o Badaró e este disco é dedicado a todos aqueles que andam nos a dar música Mato, Chico Zé, Antônio Calvário, Arthur Garcia, Guino Meira, Carlos Guilherme, Ana, Cidana Moreira, Afoncinhos do Condado, Vitor Espadinha, Alexandra, Maria Zé Valério, Paco Bandeira Não me acusem de ser piroso, pois ser piroso cada vez é mais gostoso Pintei meu carro de amarelo, pois amarelo é o que existe de mais belo E na porta, que coisa rica, pintei meu nome e a águia do Benfica Não me acusem de ser piroso, pois ser piroso cada vez é mais gostoso O cabelo com batilhas pra fazer um figurão E vou pra discoteca com sapato de sacão Está tudo de piroso, aqui glorifico Que tem um vinguinho ao pé do figurino E no vidro do meu carro com bom gosto a toda prosa Tenho preso com ventosa, pantera, cor de rosa E no vidro do meu carro com bom gosto a toda prosa Tenho preso com ventosa, pantera, cor de rosa Os dinheiros de Macau! Faça pra eles é beleza! Prova geral de acesso! O encarido do sentido! O palácio da cultura! A sangue da república! Os concursos da TV! Cinema nacional! Equipa do Benfica! Equipa do Sporting! Maravilha o Porto! Faça amor com o control! Faça amor sem control! Já perdi todo o control! E vai um outro Mataró! E agora vai um É! Música 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 Muita gente, histórias, das bichatices E vamos todos dar um viva pirosite A mini saia, tão singular A mulher gorda fica mesmo um avatar E os fatos, que são tão belos Importação da Benetton de Carcavedo Isso é uma história, mas que chatice E vamos todos dar um vídeo da Piroziz Uma chuteira tricotada fica linda assim, senhor Quando está de pinturada no retrovisor No vídeo traseiro nada é mais elegante Que uma boa coleção de alto colante Aí novo bem que fica e bebê a bordo Outro carro é um Porsche e outros mais que não recordam Aí novo bem que fica e bebê a bordo Outro carro é um Porsche e outros mais que não recordam Antônio Sala Gigante Adamastor Alberto João Jardim Bungunhana Hermínio Martinho Badeira da Gilberta Pereira de Sousa O meu borracho O disc jockey Sadam Lussain Carlos Marques Lenin Stalin Bataró Todos nós E mais ninguém porque é o fim Vi, 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 vi Violinos Música Vi, 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 vi Vi, vi Violinos Música Música Pére Ainda